Gente, um desafio agora pra minha esposa. Amor, você vai ter que acertar esse desodorante. Eu vou colocar ele ali. Você vai ter que acertar ele com esse pedaço de pau, tá? Se você acertar, aqui tá todo o meu salário do mês. Se você acertar, pode pegar o cartão, é seu. Agora sim, você vai ter que ter a de horas vendadas. Tá bom. Vou vendar as suas horas, tá? Nada lá. Quando eu disser, agora você pode ir, beleza? Deixa eu colocar o cartão aqui. Agora eu vou colocar o desodorante. Não era agora não, amor. Não era agora não. Então, vamos lá fazer a sua avaliação psicológica, tá certo? Eu vou te falar aqui algumas letras do alfabeto. E tu me diz a primeira coisa que vier na tua mente, beleza? Tá certo. É letra A. Aluguel, tá atrasado. Letra B. Boletos. Letra C. Cartão de crédito. D. Dívidas do cartão de crédito. Letra E. Escola dos meninos, tem que pagar agora mês que vem. Letra F. Fatura do cartão de crédito. G. Gasto, gasto. Tô gastando demais esse mês. H. Habilitação, tá vencida. Tem que renovar. Letra I. IPTU, IPVA. J. Juros do cartão de crédito. Tá um buru sul, tá uma bola de neve. Não tô conseguindo mais. L. Limite. Estourei todos os limites. M. Eita, o mercado tem que fazer feira agora. N. Negativação. Meu nome tá negativado. Sujo, sujo. O. Óleo do carro tá baixo. Eu tenho que completar. P. Pix. É, gente pedindo Pix pra cá. Pix pra lá. Tem que pagar. Tem que fazer isso. Letra R. Abaixecer o carro. Tá na reserva. Então, seu Júnior. O problema que eu tô vendo aqui é o dinheiro, né? Não. Dinheiro é a solução. Problema é quando eu não tenho ele. Problema é quando eu não tenho ele. Tchau, tchau